Olá meus amigos do canal Hashtag Video Show As imagens que vocês estão vendo agora é de arrepiar É emocionante essa cena Márcia com Lucilene em um momento de diversão Aí está mais uma prova Do que Márcia tinha com a sua irmã Duas irmãs unidas em um só propósito Buscando a felicidade Vejam agora, agora Eu disse agora nesse exato momento Onde está a empresária Lucilene Maria Ferrari? Eis aí a interrogação Quem realmente são os culpados? Quem será o responsável? Segundo as autoridades competentes Isso não passa de um mero desaparecimento Por que será que a polícia e as autoridades Ainda não conseguem trazer respostas para a família Ferrari? Aí está a prova De que Márcia Era unida sim Com a sua irmã E agora O que fazer O que fazer nesse momento? Onde as autoridades Não conseguem lucidar este caso Já passaram-se um ano E um mês E nada Do caso ser solucionado Onde as autoridades Não foi Não, eu estou fazendo para baixo Não, eu estou fazendo para baixo Ela gosta assim Então É sua, Márcia Não, eu estou fazendo para baixo Não, eu estou fazendo para baixo